ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem assassinado durante tiroteio com a polícia no Alvorada pode ter sido confundido com traficante. Comerciante que vinha sendo ameaçado no Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte, acaba morto. O motorista é assassinado no Santo Antônio, Zona Oeste da capital, e suspeito acaba baleado durante troca de tiros com a polícia. Obras na Ramos Ferreira, bairro Aparecida, mudam o itinerário dos ônibus. E ainda, o uso de canudos de plásticos pode ser proibido em bares, restaurantes e lanchonetes da capital para diminuir o impacto ambiental nos igarapés. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Muito boa noite pra você. Mais um caso coloca em xeque a conduta de policiais militares. Um jovem de 22 anos morreu durante uma troca de tiros. A família desconfia dos PMs. A vítima teria sido confundida com traficantes da comunidade Ouro Verde, no Alvorada. No vídeo, a família procura por um dos parentes. Um homem de 22 anos. Após uma abordagem policial, Ricardo Chuanque Souza Mota teria corrido para uma área de mata da comunidade Ouro Verde, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Mas, na hora das buscas, Ricardo já estava morto, depois de um suposto confronto com PMs. O caso aconteceu na tarde de ontem. A família acredita que ele foi confundido com os verdadeiros traficantes da área. Não tinha passagem pela polícia, não era usuário de droga. E era um cidadão de bem, deixou uma família também. Todo mundo aqui gosta dele. Por isso que todo mundo está revoltado com isso. A troca de tiros teria ocorrido dentro da área verde, mas não foi testemunhada por outras pessoas. Os moradores somente ouviram os disparos. Averiguar o suspeito que havia caído, que havia sido baleado. Foi encontrado diversas porções de substância entorpecente numa bolsa. E também o revólver que esse suspeito havia utilizado para efetuar os disparos. Mas a família de Ricardo não acredita na versão da polícia. E faz vários questionamentos. Como a posição do revólver 38, encontrado na mão da vítima, por exemplo. Fojaram essa arma lá, que está lá, um 38. E eles já com um tiro na costa, um tiro no braço. Onde que a arma vai permanecer na mão dele? A família quer uma resposta da polícia sobre o que de fato aconteceu dentro da mata. Independente de qualquer situação, qualquer escolha que a pessoa tenha, Nós sempre queremos acreditar no melhor para a nossa família. Na mesma ação foram presos Ronaldo dos Santos Rosas, de 20 anos, e Emerson Seixas da Silva, de 32. O corpo de Ricardo foi velado na casa em que ele morava, próximo ao local do tiroteio. Justiça! Justiça! E um comerciante foi assassinado com um tiro na cabeça no Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte. Segundo a família, ele vinha recebendo ameaças. Essa é a mensagem de uma das ameaças que o comerciante Ubiratã Dantas, de 26 anos, vinha recebendo, segundo a família. No final da manhã desta terça-feira, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. No local do crime, a polícia encontrou um colete da PM. Segundo a informação, esse colete pertence a um policial, mas por enquanto as informações não baixam. Ubiratã era dono desta empresa de refrigeração. Um dos irmãos da vítima disse não saber o motivo das ameaças. Ele chegou ao local minutos antes do assassinato. Eu tinha acabado de chegar aqui quando eu estava em casa almoçando, aí chegaram aqui, roubaram a moto dele, atiraram. A violência está demais já na cidade. O crime é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um homem acusado de assalto e especialista em fugir de presídios era procurado em vários estados do Brasil. Ele foi preso em Juruti, no Pará, e levado à unidade prisional de Parintis. Na hora da prisão, o suspeito fazia uma foto em frente a um ponto turístico da cidade paraense. A polícia civil amazonense foi ao Pará prender um criminoso especialista em fugas. Ele estava na cidade de Juruti, no Baixo Rio Amazonas. Paulo Rogério Gamenha, de 36 anos de idade, era procurado no Acre, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Amapá e no Amazonas. É acusado de estupros, assaltos a bancos e roubo de veículos. Hoje, pela manhã, uma equipe da polícia civil foi ao Pará, na cidade de Juruti, para prendê-lo. O criminoso foi preso enquanto fazia uma selfie em frente a um ponto turístico da cidade paraense. Ele foi trazido a Parintis, onde chegou por volta de 10 horas da manhã. Paulo Rogério Gamenha é um especialista em fugas. Ele já fugiu de um dos presídios de Manaus e depois foi preso aqui em Parintis. Posteriormente, ele fugiu da unidade prisional de Parintis e foi para a Fortaleza, na capital cearense, foi preso e fugiu novamente durante uma rebelião e voltou para a região norte. E conseguimos chegar à prisão desse cidadão, o Paulo Rogério, que tem mandado despedido contra ele no Macapá, tem mandado despedido contra ele aqui também em Parintis. Ele está acostumado a praticar vários roubos, furtos e foi encontrado em Juruti. Paulo Rogério Gamenha foi encaminhado para a unidade prisional, onde vai aguardar para ser levado a Manaus. A seguir, a mudança no itinerário de algumas linhas de ônibus por causa de obras na rua Ramos Ferreira, bairro Aparecida. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho